A paz do Senhor, crianças. Tudo bem? Eu sou a Tia Denise. Nós estamos aqui para a nossa lição de número 3 da nossa revista Juniores. O título da nossa lição dessa semana é O Deus Bondoso. O nosso textuário diz assim. Anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo o que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Isaías, capítulo 63, versículo 7. Vamos ler junto com a tia? Anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo o que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Isaías, capítulo 63, versículo 7. Agora vamos mais uma vez só a vocês. Amém! A nossa história bíblica de hoje está lá no livro de Gênesis, né? Gênesis, o nosso primeiro livro da Bíblia, no capítulo 21, do versículo 9 até o 20. Então, é sobre a história que a gente vai ver hoje. Então, a nossa história bíblica de hoje vai falar sobre Agar e seu filho Ismael. O que era para si um dia normal para a casa de Abraão, ele se tornou atípico, né? Para uma mãe e um filho, porque Ismael era o filho de Abraão com a sua escrava Agar. E ele brincava com seu irmão Isaac quando Sara, a esposa de Abraão e a mãe de Isaac, viu eles juntos. E Sara temia que Abraão tornasse o filho da escrava Agar o herdeiro dele. Então, depois de um tempo, ela pediu que Abraão mandasse Agar e Ismael embora. Abraão temeu, ficou preocupado, pois ele amava o menino. Como que ele iria mandar o filho dele embora? Mas também ele não queria ficar indisposto com a Sara, né? Então, ele foi orar, conversar com Deus a respeito do assunto. E o Criador mandou Abraão obedecer a esposa. Pois lhe daria uma grande descendência mediante o seu filho Isaac. Mas com Ismael, ele também levantaria um outro povo. Então, Abraão desce a voz de Deus. Ele prepara água, comida, para Agar e o menino levar pelo caminho. Depois da despedida, Agar e Ismael foram para o deserto de Berceba. E Agar estava cansada. Acabou a água, acabou a comida e Agar começou a temer. Então, ela coloca o Ismael embaixo de uma árvore para não ver ele morrer. Só que de longe podia se escutar o choro do menino. Então, o que acontece? Do céu desce um anjo de Deus para Agar e fala. Por que estás preocupada, Agar? Deus ouviu o choro do menino. Levante e tome o menino, pois farei dele uma grande nação. De repente, Agar avista um poço de onde ela retira água para ela e para o menino. Então, a partir deste dia, Ismael cresce, se torna um atirador de flechas, se casa e fica morando na região de Parã. E aí, Deus foi bondoso com Ismael e a sua mãe, Agar. Porque Deus não deixa os seus filhos desamparados. Então, Deus cumpriu a promessa que ele fez a Abraão de cuidar de Ismael. O menino tornou-se pai de uma descendência numerosa. Todos os dias da vida de Ismael, os olhos bondosos do Senhor estavam sobre ele. Então, Deus trouxe para ele proteção e prosperidade. Então, vamos refletir acerca da história de Agar e Ismael. Por que será que Deus permitiu a Abraão mandar o próprio filho com sua mãe embora? Como será que a gente se sentiria se a gente fosse mandado embora de casa junto com a nossa mãe? O que Deus havia prometido a Abraão acerca de Isaac? Qual foi o tratamento de Deus em relação a Agar e Ismael? Então, Deus havia ordenado que Abraão ouvisse o que Sarah havia pedido. Por quê? Porque a promessa divina de que a descendência de Abraão haveria de herdar a terra prometida, e ela ia se cumprir com Isaac. Então, não era necessário que a linhagem de Ismael ficasse junto, né? Que Ismael permanecesse junto com Isaac. Porque era somente a linhagem de Isaac que ia para a terra prometida. A promessa de Deus, ela tinha sido feita a Abraão há muitos anos. Eles esperaram cerca de 25 anos para ver o filho deles nascer. E por intermédio do Isaac, que o Senhor ia fazer surgir uma grande nação, que daria prosseguimento a essa aliança que Deus fez com Abraão. E Deus também teve misericórdia de Ismael e sua mãe. Pois lá no meio do deserto, o Senhor não deixou eles desamparados. Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão. Deus falou com Agar que de Ismael ele também ia fazer uma grande nação. Então, o menino cresceu e habitou lá na terra de Parã. Mas o que será que aconteceu com Ismael e com quem eram os descendentes deles, né? Ele se tornou líder de uma grande tribo ou nação. Mas eles eram um povo nômade, né? Que vivia no deserto de Sinai e Parã, ao sul de Israel. E a Bíblia também nos conta que os ismaelitas, eles viviam em guerra com os israelitas, né? Eles não se davam bem. Até hoje, lá no Oriente Médio, essas tribos, né? Esse povo, eles não se dão bem. Então, foi uma coisa que aconteceu na época de Abraão e que persistiu até os dias de hoje. Deus fez uma grande nação de ambos, os filhos de Abraão, mas eles não são duas tribos unidas. Então, o que a gente pode concluir dessa nossa aula? Que a história do Abraão é marcada por eventos que apontavam que a promessa de Deus poderia não se cumprir na vida dele, né? E as escolhas de Abraão resultaram em problemas difíceis de resolver, no tocante às suas gerações, nos seus filhos. Mas Deus teve misericórdia de seu servo e operou para que a promessa dele se mantivesse firme. Então, é importante que a gente entenda, que a gente aceite que o Senhor opera para que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. O Criador é bom e tudo o que ele faz também é bom. Este é um atributo moral do caráter de Deus. Faz parte da sua própria natureza ser bom. Por este motivo, Deus zela pelo bem-estar da sua criação. Então, Deus não deseja o mal da humanidade que ele mesmo criou. Ele quer convencer a gente do pecado, né? Para uma nova vida debaixo da graça dele. Se a gente pensar na aula passada, na aula anterior, por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque eles pecaram. Então, o pecado nos separa de Deus. Então, nós temos que ter consciência de que nós somos pecadores, mas nós temos que nos arrepender, orar e pedir a graça de Deus para a gente ficar unido com ele de novo. Porque Deus provou o grande amor dele pela humanidade quando ele entregou Jesus para ser crucificado lá na cruz, a fim de remover a culpa do pecado. Mas, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que insistem em rejeitar o meio amoroso que Deus decidiu usar para fazer a reconciliação, né? Porque quando Jesus morreu e foi crucificado, ele veio para fazer uma ponte, criar uma ponte entre nós e o abismo do pecado que estava separando a gente de Deus. Então, Jesus veio para nos ligar novamente ao Criador. Só que tem pessoas que não entendem isso. E a história de Abraão mostra para a gente um exemplo de fé e obediência. Porque mesmo quando não sabemos ou compreendemos todas as formas de Deus agir, o melhor a fazer é sempre obedecer a vontade dele. Porque, já diz lá na Bíblia, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nem sempre a gente entende os caminhos que o Senhor usa. Mas, de acordo com a vontade dele, né? Tudo se encaixa. Então, a gente tem que estar atento à voz de Deus, aos caminhos que o Senhor traça para a gente, para a gente não pecar. Ou, caso aconteça, porque nós somos humanos, a gente se arrepender verdadeiramente, né? E confiar em Deus. Obedecer e ter fé, né? Vamos orar, então, para encerrar a nossa aula? Vamos fechar os nossos olhinhos, né? Para orar e agradecer a Deus pela nossa aula. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma aula, mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouco da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua infinita misericórdia na vida de cada um de nós, dessas crianças que estão assistindo a essa aula das suas famílias. Venha, Senhor, cobrir a todos nós com o Teu manto de misericórdia, de amor, de bondade. Nos dar sabedoria, discernimento, Senhor, para viver nesse mundo tão difícil que estamos enfrentando. Esses últimos tempos, Senhor, que não está sendo fácil para a Tua igreja. Venha, Senhor, ser com cada uma dessas crianças, mostrando o Teu caminho, a Tua bondade, a Tua misericórdia, para que permaneçam firmes e fiéis na Tua presença, Senhor. Dá-nos uma semana de bênçãos, de graça. Nos permita, Senhor, estar logo, logo na Tua casa, todos juntos adorando o Teu santo nome, Jesus. É o que eu te peço. Amém. Então, é isso, meus queridos. Um beijo da Tia Dê. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Vamos cuidar do nosso pensar, do nosso falar, do nosso olhar, do nosso ver, para que Deus esteja sempre conosco, nos cuidando. Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau.